Episódio novo de Modo Carreiro Cristóvico City e hoje é muito importante o episódio Briga na parte de cima da tabela pela classificação para playoffs, porque eu acho que a vaga direta já era Muda a alteração nos slides, negociações com jogadores do nosso clube para renovações e dispensas Negociações com jogadores de fora para tentarmos, contratarmos e eu preciso da opinião de vocês Sobre um grande jogador que já atua na equipe de Cristóvico City que eu quero de volta Então para você saber, continue assistindo Bom, além disso, mano, eu preciso muito da indicação de vocês porque o próximo episódio provavelmente seja só negociações Então se você quer muito ver algum jogador aqui, o momento exato é esse Então eu conto muito com o seu apoio, deixa nos comentários O número de likes e comentários nos vídeos da nossa série tem caído, mano Bora bater 30 likes no episódio de hoje e bater bastante comentário aí, então ajuda a nós Galera, é isso, não quero muito enrolar o tempo de vocês Analise aí os slides que eu fiz da alteração, mudei também a rede do gol durante os jogos Mudei muita coisa para a série do episódio de hoje, narração e tudo mais Acho que ficou bem melhor Quero a opinião de vocês aqui nos comentários que sempre ajuda demais, rapaziada De verdade mesmo, ajuda muito Então, mano, vamos lá, comenta aí Ah, velho, e eu tenho que fazer, não tem como não frisar isso, né? Eu tenho uma partida contra o North City do chão Que meu amigo, o cara comprou a franquia do North City pelo FIFA todo Porque o que acontece hoje é a calamidade Foi bem complicado, né? Mas assisto aí para vocês entenderem também Vem comigo para o episódio 10 Fala, galera! Episódio novo, hein, cara? Hoje é muito jogo decisivo, tá? Bom, já vamos dar um destaque aqui Stuxx City enfrenta Black Pearl E Steven assina o novo contrato Para quem não sabe, renovamos alguns contratos no último episódio E, mano, vamos para cima Porque, claro, não vai renovar o seu contrato também Outra matéria do jornal Devido ao fato dele não ter mais idade, né, mano? É... Mano, ele permanece na equipe fazendo a transferência Mano, tem que transferir, velho Ele é um grande jogador, mas, cara Não tem como mais ele jogar uma championship Milion Manhoef Pedindo para jogar mais Teremos mais jogos mais importantes Pensar no assunto, mano Ele realmente tem decidido E... E o Steven, né, mano? Eu tive que contratar ele porque eu não tenho mais lateral esquerdo Reserva Renovar com ele, na verdade É uma posição que eu acho que nós precisamos ter muita atenção É... Por isso que eu vou colocar o Olheiro aqui para... O Olheiro já trouxe alguns jogadores Mas eu irei pedir para ele ser mais profundo nas suas observações Gosto muito desse Dar Silva aqui lá do Kovast Tron Jogador para a gente se observar de 25 anos Esse cara aqui já não dá do City Temos algumas opções para lá até da esquerda, né? Esse português aqui também Outro português É, mano, esse aqui já é interessante, hein? Porém, mano A gente tem que priorizar inglês E também jogador Irlandês, né, mano? Então não é uma busca tão fácil aqui Tem muitas opções Mas nenhuma é muito convincente É... Vamos observar e esperar Esse aqui do Hulsir Acho que é um bom jogador É do Lutontal, tá emprestado Mas essas opções da Lutontal São bem poucas Temos nomes muito interessantes Do Jack Butler É um jogador que, cara Eu pretendo trazer ele Se a gente conseguir o acesso Temos aqui também Esse zagueiro O Lloyd Carey também Se a gente conseguir o acesso São bons jogadores Para qualificar o elenco E lateral esquerdo A gente tem esse aqui, mano Inglês lá do Arbidin Se eu não me engano Esse cara já jogou Na equipe do Stoke City Vamos pedir para o ele Observar ele também Para a ponta direita Temos o Wonsang Vocês pediram muito ele A gente pode tentar Esse jogador sul-cairano Muito bom ele Inclusive já indico em alguns vídeos E temos mais outros domes Eu queria muito Tentar muito mesmo O Shaquiri Acho que ele ainda poderia Agregar muito para o nosso time Vamos observar ele também E de resto Não temos muitas opções Principalmente para o centroavante Acho que a gente precisa Dar uma investida Um pouco maior Nesse setor do nosso time Quanto Black Pro Rovers 5-2-1-2 É a formação que iremos usar Que eles irão usar Eles tem alguns jogadores Para ficarmos de olho Na defesa do Carter E no ataque Esmodix É velho Não cai de olho nesses caras aí Que essa formação aqui É um pouco difícil de se jogar É uma formação bem equilibrada Vamos com o Campbell Vidigal Johnson Burger E Becker E Manhoff Tio Amadeu Wilmonte Nosso jogador McHenry Thompson Improvisado na lateral esquerda E Ivan Se não gol Esse é o time E a formação que iremos usar Para esse jogo Contra o Black Pro Rovers Fora de casa E antes de começar a partida Eu fiz adaptações aqui Tá bom A última alteração Nos slides Beleza Vou deixar passando Para vocês aqui Rapidinho Aqui Beleza Algumas coisas Eu coloquei no semi Para dificultar um pouco mais Vai ser minha primeira vez Jogando com esses slides E na partida Eu não alterei muita coisa Beleza Modo competitivo Eu deixo ativado Que é um Eu sou um pouco besta Ainda deixo Velocidade de jogo padrão Beleza Radar Não mexe nada Em câmera Eu ia mudar Aqui Mas deixei a clássica mesmo Visual também Não mudou muita coisa não Beleza Então vamos deixando assim Áudio Coloquei em inglês Tá Para ser para inglês Como a gente está jogando A Champions Achei legal mudar E aqui nos slides Algumas adaptações Principalmente no goleiro Deixei a habilidade do goleiro Em 100% Algumas coisas Como lesões E posicionamento Essas coisas Tanto para mim Quanto para a máquina Deixei as duas Ambas iguais A partida tem Está esses slides No Evelyn Lennon Estádio Em inglês A narração Fica um pouco mais Complicado Derek Rye E Steve Robson Stuart Acho que é assim Que isso pronuncia Tá baixinho aqui Para mim Não sei se vocês Estão escutando Mas é isso Bora para cima Burger O time não está Conseguindo o passo O jeito vai ser Finalizar Quase Olha o time do Blackburn Robert Aí Bom bote Do nosso zagueiro Excelente Gostei Veja só Como o time deles Fica mais compacto Na hora de jogar Os times deles Fecham bem mais As linhas É difícil de achar espaço Vamos ver agora A Keper Pegou o goleiro deles Olha só O resultado O Leeds está perdendo O seu jogo Leeds perdendo O seu jogo A repórter de campo Alex Scott Deu a notícia Bom passo Keper Burger Burger Topson Bom passo Para o Vidigal Cruzamento Tiro A defesa Barque Eu aumentei A dificuldade Do goleiro Então vai ser Bem mais difícil Barque Que finalização De gala Do Barque Meus amigos Meus amigos Que finalização Bonita Bom passo Do Burger Eu tirei Assistência Na finalização Então tive que Mirar muito bem Cara Ele acertou Um belo De um chute O Barque Que não quis Inovar O seu contrato Com a gente Até aqui Acertou um belo De chute Eu mudei O formato Das redes Deixei esse Que o pessoal Chama de Véu de noiva Espero que vocês Tenham gosteiro Terceiro gol Do gol Do Lewis Barque E 1 a 0 Para nós Nossa Olha o bug Que aconteceu Aqui Nossa senhora Que foi isso Olha só O bug Que aconteceu Olha isso Isso aqui É Fifa Tá A bola Foi parar Nas costas Mano Olha isso Que bizarro Mano Olha só Isso Baker Aprendi A falar O nome Dele Por enquanto Tá assim Os resultados Das outras Partidas Novas Se ele ganhando Não é um bom Resultado Para nós O Atford Deleeds Perdendo Isso aqui Já ajuda A gente Boa McEner Ele conseguiu Travar Um bom Dribble E tentou Armar o Contra-ataque Amarelo Ficou Sozinho Cruzamento De canhota Deu certo Ainda Marruf Aprendi a soletrar O nome Do cara Baker Mais um Moleque Boa roubada Do Vidigal Acelerou Cruzamento Na Cuca Dele Mano Eu vou Aprender a Falar o nome Dele Tá Prometo Pra vocês Tá lá No fundo Da rede Boa roubada De bola Do Vidigal Mano Pediu pra jogar De Cuca Legal Guardou 2 a 0 Pro Stoke Bom resultado Bom resultado O Ai Vê se Faltava Ele Apareceu No jogo Faltava O Ai Vê se Aparecer No jogo O time O time Dele Vão Mexer Já I Mas A gente Ainda Vai Segurar Um Pouco Que Contra Ataque Agora Arrumou Stoke City Barker Barker Camp Bell Bela Agora A gente Fechou O caixão Agora Dá pra Poupar O time Agora Dá pra Poupar O time Camp Bell Até Que Enfim E o Barker Meu amigo Não vai Sair Mais Desse Time Nem A Pau Contra Ataque E Caixa 3 a 0 Ai Barker Não tinha Necessidade De fazer Essa falta Barker Só falta O Juizão Expulsar Ainda bem Que ele Nem amarelou 5 alterações Aí pra Partida Tá Vem Rose Vem Sid B Vem Jokit Johnson E Benjoon Johnson É Eu troquei O Johnson Pelo Johnson Tá Mas o Johnson Que vai Entrar É o da Nossa Categoria De base Campe Que bela roubada De bola Será que sai Será que sai Campe Nossa Errei Feio Agora Esse gol Com o Campe Meu Deus Vem as alterações Aí Ó Moleque Da base Johnson Entrou E achou Um bom Passe Pro Tio Amarelo Gostei De curtir Esse Passe Yokit Tá Tá Numa Fase Não Muito Boa Último lance Do jogo Yokit Com ela Sozinho Achou Johnson O primeiro Do garoto Da base Perdeu Mano Estou 3 pontos Na conta E 3 a 0 Pra nós Ótima vitória De uma ótima partida Do Manhoff Ele veio agradecendo A gente E eu tenho que dizer Que você tá dando Exemplo E cara Conseguiu ganhar Vaga de titular E o jornal Destaca também O jornal Dá os méritos Aqui Manhoff Vai ter que aprender O nome dele Manhoff Voltou a brilhar E o Stuxili Saia vitorioso Sobre o Blackburn Depois dessa Ótima vitória O time se encontra Na terceira colocação Com 41 pontos Diminuindo a vantagem Para o Leeds Para 9 pontos Mas a diferença Pro cara Pro 7 mil e oitavo É de apenas 3 pontos Ainda é muito baixa E eu estou O tempo do ter chegando E agora é jogo De confronto direto Tá Pelo G4 Contra o North City aí Do Shell Manho Vai ser um baita De um jogo agora Confronto dificílimo Galera E só pra lembrar Também tá Que a gente tem 10 milhões De orçamento aí E 300 mil 362 mil Para salário Tá O orçamento Não é tão alto assim Então temos que ser Bem previsível Com os gastos Cara A diretoria Veu aqui Como você não conseguiu Renovar o contrato De Clark Ele ficou Disponível Para assinar Transferência Gratuito Com qualquer clube Interessado Recomendamos Que você evite Situações como essa Em que nós recebemos Em que nós recebemos Dinheiro Com o seu jogador Nesse caso Procure Inovar o contrato Ou fazer uma oferta De trocar Para outro clube Bom Vamos analisar Essa oferta Aqui do Clark Porque velho Ele pode assinar Um pré-contrato Beleza Mas mano Ele não tem mais Nada para me oferecer Né mano 66 mano Tipo assim Desenvolvimento dele Diretoria Tá um pouco chateada Mas mano Nos dois jogos Que ele jogou Ele foi muito mal Mas Colocar ele na função De rodízio Ele queria Importante Mano Para não ter Que perder O jogador Eu vou deixar Ele de importante Aqui né Mas eu Sem extensão De contrato Mano O cara não tá Querendo me ajudar Né mano O Clark Tá fazendo Muitas exigências Aqui É Beleza 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 Mais um aninho De contrato Simulta rescisora Aceitamos aí Negociação difícil Em Clark É Mano Eu vou abaixar Seu salário Você é louco Eu vou abaixar Seu salário Para 10 mil Você não tá Haha Clark tá pedindo Muita rapaziada Não Não tem jeito Eu não Vou pagar luva Para esse cara aqui Como Sem chance Se ele não aceitar O salário Que eu estou propondo Não vai ter negócio Rapaziada Ele quer 11 mil De salário E luvas ainda Não Não vou pagar luvas Para um jogador Que já tá no meu elenco E na idade avançada Vem pra mim Vem pra você 12 mil E 700 É mais do que eu já queria pagar Claro Bom Fechamos o contrato Com ele aí Renovação É encaminhada Difícil contra o time Do Norwich City Os cara Vem de 3 empates Uma vitória Uma derrota Um dos melhores Times da Championship É a visão tática Dos cara Que tem aqui Para mim Ficar de atento Ao running Ali E a formação E a formação dos cara É 4 2 3 1 Vai ser um pouco complicado Esse Sá A gente aí dá muito trabalho Tem o Gabriel Sá Ainda Bom time deles Tá explicado Por que o Shell Escolheu o time deles Galera Má notícia O time tá muito cansado Então o time O que fazer Alterações na equipe Mano O time muito mesclado Vamos ter que vir Com Wesley Johnson Vidigal E Manhoff Barker Cuddler Stevens No lateral esquerdo Voltando a atuar McCann Ele cansado Vai ter que ir pro jogo No saco frício Wilmonte O Robert Aqui na lateral direita E o Iverson Aí também Nosso goleirão Que ganhou Um de um upgrade Aí tá Vocês podem ver Que mano O Kamp Chama Adele E o Thompson Estão esgotados Beleza Mano Pra não Eu acho que ainda Eu vou com Não mano Eu vou confiar No Ben Joon Beleza E o Lawyer Mano Acho que vai começar De titular No lugar do Wesley Mano Eu não conto mais Com o Wesley Então vamos de Lawyer No ataque Beleza Time então Montado Pra enfrentar O Norwich City Acima aí Derek Ray E Stuart Robson Os narradores E comentaristas Dessa transmissão De agora Desse grande jogo Time do Norwich Do Stoke Um pouco Um pouco Reserva Confronto aqui Vamos fingir Que é Diogo Versus Shell Quem será que vai levar A melhor nessa Vamos pra cima Oh velho Que isso O time do Shell Já começou assim Meus amigos Que isso Tô falando Que o time deles Começaram bem John Russell Vão aqui Recuperar a bola Cuddly Nem ia usar O Cuddly Mano Um passe de canhota Moleque Man off Vamos Lawyer Nossa O goleirão deles Voaram aqui Nos meus pés Nosso jogo É aqui Na lateral Vidigal Com ela Eu vou É rapaziada Eu mudei A finalização Tá bem Difícil Bem Difícil Que batida Que golaço Do North Sirema Vacilei Aqui na marcação E os querem chegarem Caramba Belo de um gol E Barney As camisas 10 vezes Guardarem Nossa Batida muito boa Aí do Barnes Deslocando O Iverson Que não teve chance Ashley Barnes O cara já é velho Três gols Em 16 partidas De cima Cuddly Bate Nossa Cuddly Bateu mal Cuddly Baker Bom passo Pro Johnson Ai Falta Pra nós A entrada Da área Será Que é o nosso Primeiro gol De falta Que defesa Ah Tava impedido Por isso Que era a falta Que droga Rapaz Que arriscada Essa ideia De jogo Do nosso Goleirão Meu Deus Do céu Gelei Love Tô aprendendo A falar O nome Da rapaziada McLean Que chute Nossa Hernandes Cortou muito Bem essa Caramba Deslocou Meu goleiro Total Deslocou Meu goleiro Total Aqui não tive Muito o que fazer Não Chat Não tive Muito o que fazer O maluco Foi muito Bem Cortou E bateu O Iversen Foi Mas não Foi Time Reserva Não Mesclado Não Tá Aguenta Nossa Estou Que Se ele Não Que Isso Dá Falta Aqui Se não Os caras Chegar Dentro Do Gol E Vamos lá Pro Segundo Tempo Voltei Com Alteração Aí Burgen No Lugar Do Kudlik Tava Mano Muito Mal Na Partida Então Vamos Aí Tentar Buscar Pelo Menos Empate No Segundo Tempo Caramba Velho Simplesmente Dominado Pelo North City Do Shell Velho Que Time Chato De Se Jogar Velho De Verdade Os Caras São Muito Calculistas Velho Time Muito Entrosado Velho Muito Difícil 3 A Zero Que Baile Olha Vidigal Tentou Mano Achou um belo De um chute Mas Não Saiu Gol E o 10 Dos Caras Vai Embora Em Barnes Vai Deixando O Jogo Vidigal Tentando Aceitou Mas Errou Passe Né Vidigal Pelo Amor De Deus Johnson Nem o Johnson Tá Conseguindo Jogar Caraca Que Dribb Que Eu Levei Agora Lowe Pelo Amor De Deus Lowe Como Que Você Me Perde Um Gol Desse Cara Me Virou Parceiro Sargent Sargent Velho Nossa Estou O O Novo Estilo Pegou Pesado Com A Gente Hein Nós Não Precisava Disso Novo Estilo Mudei Quatro Jogadores Aí Não Vai Mudar De Nada Que Isso Velho Calma A Novo Estilo Acabou O Jogo Acabou O Jogo Acabou O Jogo Acabou Pelo Amor De Deus 4 A Zero Que Vexame Velho Vou Ter Que Dar Uma Explicação Depois De Uma Goleada Dessa Culpa É Minha Mano Como Sempre Não Quero O Meu Lenko É Não Marcou Levou Gol Eles Foram Um Time Melhor O Time Do Show Foi Melhor Que O Meu Velho Não Tem Como Concentrar No Que Podemos Melhor Isso Nos Concentrar No Que Podemos Melhor Isso Nosso Lateral Esquerdo Voltando De Lesão Lindo Em Ghost Tava Contando Muito Nossa Posição Lateral Esquerda Ali Cara E O Seed Rapidinho Para Voltar Você É Fundamental Para Meus Planos Se Você Tiver Paciência Você Tá Vindo De Uma Lesão Sera Tem Que Brigar Pro Seu Sera Quarto Próprio No O Sera Ultrapassou A Gente Tá É Cara Do Sétimo Até O Terceiro A Disputa É Muito Intensa Eu Diria Até Do O Oitavo Cara Do Nono Na Verdade Essa Vaga Pelos Playoffs Não Vai Ser Fácil Eu Trago Ou Não Trago O Shaquiri Novamente Para O Time Do Stokes Ciro Ele Tá Lá Chicago Fire Futebol Club Já Jogou Na Nossa Equipe Tem Um Equilíbrio Bom Não Tem Uma Aceleração E Pique Tão Rápido Mas Joga De Meia Direita E Meia Armador Mas Tem Ótimos Atributos De Controle De Bola Cruzamento Condução Cobrança De Falta Lançamento Pass Curto E Uma Boa Força Do Chute Tem As Playstars De Firula E Trivela Deixe Nos Comentários Se Vocês Querem A Volta Desse Cara Para Nossa Equipe Nosso Olheiro Trouxe Relatório Aqui Do Alex Corone Aqui Lá Do Hits E Mano Acho Que Eu Vou Vai Printar Proposta Por Esse Lateral Aqui Tá Mano Me Agrada Muito Ele Inglês Lateral Esquerda Que A gente Precisa Acho Que Vai Pintar Proposta Por Ele Sim Mano Vamos Aguardar Contra Equipe Do Queens Park Que Que Se Encontra Na Décima Quinta Posição É Um Time Bem Complicado De Jogar A Formação Deles É Quase Mesma De Sempre Dos Outros Times 4 2 3 1 Hoje No Share E No Cannon Ali Eles Têm Bons Jogadores Ali Principalmente Esse Check Perigoso E O Chris Park É Um Time Bem Treinado Que Sempre Conserva A Estrutura Tática E Praticamente Titular Beleza Só o Rose Aqui De Reserva E Mano É Só o Rose De Resto Banco Um Pouco Alterado Aqui Com Razaborn Vick Pedindo Oportunidade Jokit Jones E Laurent O Nosso Lateral Direito Aqui However Não Não Deu Certo Não Se Adaptou Ao Nosso Estilo De Jogo Então Pode Voltar Do Empréstimo E O Cuddly Também Para Minha Mesma Coisa Então São Do Volta Para Nós Então O Time Está Montado Título Aí Pronto Para Encarar O Time Do Queen Spark Rangers Fora De Casa Wenzel Bonita Azulzão Quero Que Vocês Comentem Que Vocês Acharam Também Da Opção De Eu Ter Escolhido A Narração Em English E Da Rede Véu De Noiva Se Vocês Curtiram Vamos Lá Esta Estagem Deles É Bem Aconchegante Quero Ver Essa torcida Deles É Muito Boa Também Para Colocar Pressão Vidigal 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 Opa O Monte Vacilou O Monte O O O Monte Que Vacilo Mano Queen Spark Wenzel Abra O Placa Aí Mano Ele Tava Capo Quis Trombar Mano Ai Que Saco Sanfield 1 0 E O Medo De Levar Goleada Aparece Novamente Senhor Jesus Luiz Ai meu deus do céu Vixe Ai, Vercens, salva a gente Mentira que o cara ainda pegou essa bola, velho Mentira que ele pegou Ai, é brincadeira, não Aí, é brincadeira, mano Como, vixe Como que o cara conseguiu Eu achei, desse sistema de decisão de gol do Q Pelo amor de Deus, que outro bug aí Se a bola foi pro final da rede Não entendi essa FIFA 2 a 0 em 30 minutos, velho O Johnson ainda ficou amarelado Camp, meu, pelo amor de Deus Ah, o goleiro dos caras pegou O meu goleirão não tá salvando nenhum Pressão do nosso time Ninguém na área, mano Impressionante Ainda demos o contra-ataque É brincadeira Só bola Só bola Que fechame Tô sentindo o cheiro de mais uma goleada aqui, hein Olha os resultados aí, ó Leads ganhando Eu nem conto mais o Leads, velho Eu nem conto mais É, meus amigos Só que o Watford e o North City Também não tão aparecendo aqui Que são adversários de confrontos diretos Pode ser a nossa chance Johnson Mano do céu Tá difícil de acertar o gol, hein Tá difícil de fazer gol Pelo amor de Deus Putz Quando nenhuma coisa é outra Agora os caras atiraram em cima da linha, velho Brincadeira, mano Ah, mano Mentira O goleiro dos caras tá fazendo mentira aqui Ai, vai expulsar Nossa, amarelão Ficamos no lucro aqui Ficamos no lucro Oxe, goleiro Pelo amor de Deus Vem o Asa da Bona E fica ali pro jogo Ai, vem sem salvou, mano Já ia ficar puto com esses livros aqui E mais uma amarelada no time Misericórdia Na lateral Pode sentar a falta Tinha quase todo amarelado Tô tendo que Ai, vencei mais uma vez Meu Senhor Jesus Ai, eu pedi também, velho Saída de jogo dessa aqui Nossa, mais uma errada Pelo amor de Deus Vem mais três alterações Vem Larrich Vem Johnson E Yokichi, mano Time no meu campo Tá perdendo tudo Tem que dar um gás a mais Pra esse time aí Yokichi Boa moleque Acertei um Até que fim Primeiro lance do Yokichi Aqui ele guardou Até que fim Nossa, ele deu a primeira Ele trouxe na lateral Veio, veio, veio Bateu bem, velho Eu sei que o goleiro ia pegar essa também Aí, dois a um Vamos buscar esse empate, velho Vamos buscar De novo Yokichi Se deixar ele Vem Nossa Ele errou, mano Eu tive a mesma reação que ele Como que esse gol não saiu, cara É agora Hora do contra-ataque, meu amigo Toca essa bola Aqui Ah, mano Última bola do jogo No pé dele Que entrou E que jogo Johnson Em cima da defesa Três minutos já crescem Pega a bola Faz a falta Expulsar Expulsar O Thompson Expulsou o Thompson Caramba, mano Se o juiz der tempo Beleza Se o juiz der tempo Beleza A gente tem com o tempo Ah, esquece Depois desce Pode acabar Se o juiz Pode acabar Perdemos Dois a um Lutamos até o fim, mano Derrota Mais segunda Seguida, hein, cara Complicamos Nossa vida Na tabela O que selou A vitória Do contra Seguida, hein, mano Nossa, essa doeu Artilheiro Deve estar dando Destaque aqui Pro York Não é possível, mano Johnson Johnson é o artilheiro Da Championship Tá, 19 gols 24 partidas Nota média De 8 E 8 assistências Mas No episódio de hoje Ele sumiu Cadê o Johnson? Essa é a pergunta Cadê? Tô tomando bronca Da diretoria, tá? É Investir na base Era um objetivo Eu tô investindo Mas a editoria Não tá vendo isso Desenvolver o clube Financiamente Também era um objetivo Termina com Uma temporada Com uma margem De lucro de 16 milhões Eu tô tentando, né? Mas Tá difícil aí Diretoria Tá fácil não, tá? Não tá fácil não, velho Vamos lutar Pra tentar melhorar Isso também, diretor Prometo aí, presida E pros próximos jogos Temos dois jogadores Suspensos, tá? O Wilmonte E o Thompson Um por amarelo E outro por vermelho Então já é mais Uma dor de cabeça Pra gente Misericórdia Meus amigos Acreditem se quiser Com a derrota Que tivemos Para o Prince Parquentes Caímos para Oitavo Na tabela Oitavo Meus amigos Tudo bem Que a diferença É de um ponto É dois pontos Pra o terceiro Mas cara Saímos da classificação Para os playoffs Mano O que que tá acontecendo Com o Stoke City Meus amigos Tá difícil demais De acompanhar esses caras E olha Aqui tem mil eia E mil al Na nossa cola O próximo episódio Jogo contra o Black Porn novamente Eu tenho que tentar Uma vitória Que foi a única vitória Do episódio de hoje Temos muitas novidades Pro próximo episódio Mas eu vou aguardar Beleza mano Eu vou deixar essas novidades De transferência E outras coisas Pro próximo episódio Temos jogo de copa Jogo contra Leeds e Leicester E Southampton Senhor Jesus Se eu não conseguir Ganhar do Leeds E do Leicester Mano A nossa vida Se complica muito Na classificação Aqui mano O campeonato Não para Tá uma loucura Deixa o seu comentário Seu apoio Para o que você Quer ver de novidade Pro próximo episódio O que é A chave dos slides E se vocês querem Que eu traga Um jogador Aqui mano A questão é Devo repatriar Shaquille Para esse elenco Trago ou não Trago Shaquille Comente sua opinião Que é muito importante Até a próxima Fiquem bem Eu fui